Yeeey Eu não é tu de papá Eu não é tu de papá Eu nem para profito Aprendi a capoeira Pra mostrar o meu valor Capoeira é coisa boa Não aprende quem não quer Já no coração dos homens Dos meninos e das mulheres Falando a verdade Com toda a sinceridade Ela já está evadindo O coração da terceira idade Dizia o mestre pastinho Confirmava o mestre popó Que a coelha é país Mãe E todo record Yeeey A hora é Yeeey A hora é essa Camara Essa é a hora Camara Yeeey É tapoeira Yeeey É tapoeira Camara É jogo de Angó Yeeey Jogo de Angó Camara Nessou Nessou É tapoeira Capoeira tá no fã, Capoeira tá no cor, Capoeira tá na lésbola e na lua de salvador E você é capoeira, amode o seu valor Quando entra na roda, joga capoeira com todo amor Ai ai, ai ai, não dá capoeira contando o amor Ai ai, ai ai, não dá capoeira contando o amor Ai ai, ai ai, não dá capoeira contando o amor Ai ai, ai ai, não dá capoeira contando o amor Ai ai, ai ai Capoeira tá no sangue Capoeira tá no cor Capoeira tá na terra escola E na rua de Salvador E você é capoeira Amor no seu valor Quando entra na onda Já joga capoeira com todo o amor Ai ai, ai ai Já joga capoeira com todo o amor Ai ai, ai ai Já joga capoeira com todo o amor Ai ai, ai ai Já joga capoeira com todo o amor Ai ai, ai ai Joga pra poeira com todo o amor Foi no top do birimbau Do pandeiro e do atabaco Seu malandro levou uma rasteira Seu trabalho a levantar Quando ele te levantou Foi todo escapriado Passando a mão na roupa E começou a gritar Fueira, fueira, fueira Eu caí na ponteza, colina Fueira, fueira Fueira, fueira Fueira, eu caí na ponteza, colina Fueira Eu fui em macaco Fueira, fueira No meio de mar e legão Fueira, fueira Fueira, eu caí na ponteza, colina Fueira, fueira Fueira, fueira Fueira, eu caí na ponteza, colina Fueira Fueira, fueira, fueira Fueira, fueira Fueira, fueira Fueira, eu caí na ponteza, colina Fueira Fueira, fueira Fueira, fueira Fueira, fueira Fueira, eu caí na ponteza, colina Fueira Fueira, fueira Fueira, eu caí na ponteza, colina Fueira Fueira Mas o que é do moço? Um bicho na bola O que é da mulher? Um bicho na peste Mas o que é do moço? Um bicho na bola Um bicho na bola O que é da mulher? Um bicho na peste Fueira, nesta senhora O que é do jura da ré Mas nunca me odeio Eu AMANDO Um escravo Deu fé Mas o que é do moço? Um bicho na bola O que é da mulher? Um bicho na peste Mas o que é minha do único Um bicho na bola O que é da mulher? Um bicho na peste Eu chamei por Santo André, foi com a missão da aliança Como senhor deu pé, o escravo deu a mão Mas o que é de voando, o que é da mulher, o bicho na pé Mas o que é de voando, o bicho na forma, o que é da mulher, o bicho na pé Vamos embora dessa terra, eu não fico aqui mais não Como é descontrolado, troca o pé pela mão Mas o que é de voando, o que é da mulher, o bicho na pé Mas o que é de voando, o bicho na forma, o que é da mulher, o bicho na pé Mas o que é de voando, o bicho na forma, o que é da mulher, o bicho na pé Mas o que é de voando, o bicho na forma, o que é da mulher, o bicho na pé Eu chamei por Santo André, foi com a missão da aliança Quando o Senhor deu pé, o escravo deu a mão Mas o que é do anjo? O que é da mulher? O que é da mulher? Mas o que é do anjo? O que é da mulher? O que é da mulher? Vamos embora dessa terra, eu não fico aqui mais não Como é descontrolado, troca o pé pela mão Mas o que é do anjo? O que é da mulher? O que é da mulher? Mas o que é do anjo? O que é da mulher? O que é da mulher? O que é da mulher? Sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro de raça Viajo pelo mundo fazendo capoeira Sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro de raça Viajo pelo mundo fazendo capoeira Não carregou o instrumento, também não carregou o arma Tudo arma do corpo e o instrumento do local Sou guerreiro, sou guerreiro, guerreiro de raça Viajo pelo mundo, fazendo capoeira Sou amigo do povo, querido da criançada Sou todo lugar que eu chego, deixa minha equidade Sou guerreiro, sou guerreiro, guerreiro de raça Viajo pelo mundo, fazendo capoeira Eu gosto de violência, eu carrego falsidade Tenho falta de capoeira, mas não tem medo de brincar Sou guerreiro, sou guerreiro, guerreiro de raça Viajo pelo mundo, fazendo capoeira Mas por isso que o povo diz, por isso que o povo fala Realmente meu amigo, você é guerreiro de faça Sou guerreiro, sou guerreiro, guerreiro de raça Viajo pelo mundo, fazendo capoeira Sou amigo do povo, fazendo capoeira Não carregou o instrumento, não carregou o instrumento do local Guerreiro, sou guerreiro, guerreiro de raça Viajo pelo mundo, fazendo capoeira Viajo pelo mundo, fazendo capoeira Sou amigo do povo, querido da criançada Sou todo lugar que eu chego, deixa minha equidade Sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro de raça Viajo pelo mundo, fazendo capoeira Viajo pelo mundo, fazendo capoeira Eu gosto de violência, eu carrego falsidade Tenho falta de capoeira, gosto mesmo é de brincar Guerreiro, sou guerreiro Guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro de raça Viajo pelo mundo, fazendo capoeira Por isso que o povo diz, por isso que o povo fala Realmente meu amigo, você é guerreiro de faça Sou guerreiro, sou guerreiro Sou guerreiro, sou guerreiro de raça Viajo pelo mundo, fazendo capoeira Pinto que pintou marea Sou bem pintou Isabel Pinto, pintou Quando foi pintar Tereza Não encontrou mais de fé Pinto, pintou Pintou que pintou Maria Pinto, pintou Também pintou Isabel Pinto, pintou Quando foi pintar Tereza Pinto, pintou Pinto Encontrou e encontrou mais de fé Pinto, pintou Foi na loja de tinta Pinto, pintou Só tinha tinta verde Pinto, pintou Pintou que pintou Maria Pinto, pintou Pintou E aí, então vem pintar minha tereza Pinto, pintou Ei, então vem pintar minha tereza E aí, então vem pintar minha tereza Pinto, pintou Pinto Pinto Maria, também Pinto Isabel Quando foi Pinta Tereza, não me encontrou mais de fé Pinto Pinto, Pinto Pinto Maria Pinto Pinto, também Pinto Isabel Pinto Pinto, quando foi Pinta Tereza Pinto Pinto, encontrou mais de fé Pinto Pinto, foi na loja de tinta Pinto Pinto, só tinha tinta verde Pinto Pinto, pintou, pintou que pintou marea Pinto Pinto, como é Pinta minha Tereza Pinto Pinto, tu não achou que o céu Pinto Pinto, me salva de qualquer jeito Pinto, pintou Pinto 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 Ave Maria, Mãe de Deus Pato se pega no pé Ave Maria, Mãe de Deus Bate com papo no chão Ave Maria, Mãe de Deus Mãe de Deus Ave Maria, Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Ave Maria, Mãe de Deus Ave Maria, Mãe de Deus Ave Maria, Mãe de Deus Conexista Ele disse que ele falou Na poeira Angola perdeu o valor Ele disse que ele falou Se ninguém lhe disse você inventou Ele disse que ele falou Na Angola caiu mas se levantou Ele disse que ele falou Na poeira Angola perdeu o valor Ele disse que ele falou Se ninguém lhe disse você inventou Ele disse que ele falou Na poeira Angola caiu mas se levantou Ele disse que ele falou O cala é vencedor Para quem juízo tem O cala é vencedor Para quem juízo tem Quem espera ser vingado Quem espera ser vingado Oh iaia não roga pra ganhe Eu me confiar em ti Nossa senhora também Trabalhar para vencer Oh iaia não tem nunca me quer bem Arranca não é de mim Meio não me faz pavor Sou filho de um montengueiro Oh iaia que tem o meu próprio O bairro Quero me matar Quero me matar Quero me bater Quem quer me bater Quem quer me furar Quem quer me furar Quem quer me vestir Quero te vencer, camarada Viva meu Deus Viva meu Deus, camarada Qualquer dia é dia Qualquer hora é hora Eu jogo capoeira Até o romper de aurora Qualquer dia é dia Qualquer hora é hora Eu jogo capoeira Até o romper de aurora Qualquer dia é dia Qualquer hora é hora Eu jogo capoeira Até o romper de aurora Qualquer dia é dia Qualquer hora é hora Eu jogo capoeira Até o romper de aurora A capoeira tem manhã A capoeira é maldosa A capoeira é mandingueira A capoeira é angó Qualquer dia é dia Qualquer hora é hora Eu jogo capoeira Até o romper de aurora Até o romper de aurora Eu saco o rolê de um moco Pra sua se lembrar E o gigado na perna Sai o rabudear Qualquer dia é dia Qualquer hora é hora Eu jogo na moeira Até eu romper na hora Ai, qualquer dia é dia Qualquer hora é hora Eu jogo capoeira Até eu romper na hora Qualquer dia é dia Qualquer hora é hora Eu jogo capoeira Até eu romper na hora A capoeira tem marim A capoeira é baldosa A capoeira é manjigueira A capoeira é água Qualquer dia é dia Qualquer hora é hora Eu jogo capoeira Até eu romper na hora Eu jogo capoeira até eu romper na hora É como te engajustou, pra tu ar se lembrar Que eu te engajo na terra, quero rabotear Qualquer dia é dia, qualquer hora é hora Eu jogo na joelha, até eu romper na hora Minô, oh Minô, Minô, oh Minô O papo morreu, quem chorou foi eu A felicidade que você me deu Minô, Minô, Minô Minha linda, Minô Minô, Minô, Minô Minha linda, Minô Minô, Minô Minô, Minô Minô, Minô Minha linda, Minô 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 Minô, Minô 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 Aqui não sou perigo Minô Aqui não sou perigo Minô Na minha terra eu tô Minô 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 Minha vida de novo Tempoê, tempoá Tempoê, tempoá O tempo pediu ao tempo O tempo para pensar O tempo respondeu ao tempo Pensa e venha me falar Tempoê, tempoá Tempoê, tempoá O tempo pediu ao tempo O tempo para pensar O tempo respondeu ao tempo Pensa e venha me falar O meu amigo O meu amigo O meu paciente O tempo respondeu ao tempo Pensa e venha me falar Tempoê, tempoá O tempo para pensar Tempoê, tempoê, tempoá O tempo pediu ao tempo O tempo para pensar O tempo respondeu ao tempo Pensa e venha me falar Pensa e venha me falar O meu amigo Pensa e venha me falar Pensa e venha me falar Tudo com tempo, tudo com tempo Pensa e venha me falar O meu amigo Tempo porrar Tempoá, tempoorean me falar Tempoê, tempoá Tempoê, tempoá Tempoê, tempoá Tempo A, o tempo vir deu ao tempo O tempo para pensar, o tempo respondeu ao tempo Vem se venha me falar Pode enfadar, não precisa se afogar Aproveite esse tempo, que do tempo virá tempo Tempo A, o tempo A, o tempo A, o tempo vir deu ao tempo O tempo para pensar, o tempo respondeu ao tempo Vem se venha me falar Vem se venha me falar Pandeira instalando a copa do anê, eu já vou Vou jogar capoeira, me faz a Bahia, a gente foi salvador É na roda, tu piba, é na roda, tu pamba, é nela que eu vou É na roda, tu piba, é na roda, tu pamba, é nela que eu vou Piba, 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 piba O pirimbal já tocou Piba, 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 piba Foi do ritmo do tambor Piba, 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 piba O Mirimbal já tocou Viva, viva, viva Pois eu sou do agobô O Mirimbal tomando o cabou O mano me chamou Bandeira entalando o agobô O mano me chamou O doca-cabueira do cagrava Já disse o salvador É na roda do pibe, é na roda do bamba É na roda do pibe, é na roda do bamba É na roda do bamba